Por que o resto é só vaidade, né, meu irmão? Se você não vive pra ajudar, a sua vida é vaidade Eu sei que faz cara de quem não gosta de mim mais Mas por dentro gosta e por fora é tradição Eu sei que por dentro acredita em mim Mas por fora quem dita é religião Você me diz que vai raspar sua barba Me dá tua touca que eu vou jogar fora Pois essa sua roupa é muito doida Jesus vai mudar sua vida agora Eu sei que você se importa comigo Você quer que eu ande na moda da sua concepção Por te entender, não fico irritado não Mas eu tô ligado na moda do coração Eu deixo a barba e vou raspar meu coração Deixo a touca, tiro a falta de perdão Ó meu Jesus, eu quero usar a sua roupa Cumprindo aqui na terra Cumprindo aqui na terra a missão Eu vou me lançar Eu vou me lançar, me jogar nesse amor Por te entender, não fico irritado não Por te entender, não fico irritado não Mas eu tô ligado na moda do coração Eu deixo a barba e vou raspar meu coração Deixo a touca, não fico irritado não Meu Jesus, eu tô ligado na moda do coração Meu Jesus, eu quero usar a sua roupa Cumprindo em toda a terra a sua missão Acima de todas as coisas te amarei Considerando o meu próximo como um rei Vou me lançar, me jogar nesse amor Pois quem me conhece por dentro é meu Senhor Acima de todas, toda, toda, toda Te amarei, toda bom, tchau, tchau Considerando o meu próximo como um rei Vou me lançar, me jogar nesse amor Pois quem me conhece por dentro Tira o seu pé do chão e vai Salva a idade, salva a idade Salva a idade, já dizia Mais um é salva O resto é salva Salva a idade, já dizia O pregador P gagador Então, escuta Léio E meu Taxi Salvaidade já dizia o pregador O resto é salvaidade Mais, o resto é salvaidade Salvaidade já dizia o pregador O resto é salvaidade Na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, já dizia o Pregador A CIDADE NO BRASIL